She's not a girl who misses much Viva Raoni! Viva Raoni! E aqui vamos dançar! Dança da chuva, dança da chuva! Gente, está quente aqui, tchau! Está embora! Quer botar? O guarda está ali, qualquer coisa o guarda está ali! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, medílogo! Pega o chefe! Tomou um susto! A gente sempre fez isso. É que o meu dia ficou... É. Eu saio de pensar que o meu pai não tava... Eu tô comendo... 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 Ah não, nossas crianças... Aquelas pernas... Aquelas pernas... Eu tô comendo... Que ridículo! Ela ia pegar a comida... Mas aí ela... Que ridículo! Foi por isso que vocês perguntaram... Que o Vadinho ia falar que não! Eu já tinha falado pra mim... Quente! 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 É, quente! Ana e Claudinha cercando lá o homem, ela pega, 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 pega! Vem agora, eu tô com certeza que vai ver vocês! Vem meus amores, vem! Vem meus amores! Sai pros braços, aqui, que é essa aí Marquinhos? Vamos encher o carro desse perfil! Vamos correr, nós vamos emagrecer mais! Vem meus amores, vem! 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 Vem aqui, ó, grava! Grava aí, ó! Vem! A banha da mulher, a banha da mulher, ó! Vem, vem! Vem! Vem de conversinha na hora da casa! Só bobó, hein? Vem! Vem aqui bobó esse mesmo! Vem! Vem! Vem, vemzinho, é macio. Pode botar agora, hein? programahole! Vem aqui não! É macio e bobó! Vem! E já vai embora daqui mesmo! Vai lá para a estrada daqui! Vem, macio e bobó! É macio e aí, é macio e bobó! É macio e bobó! Tá tudo mentira! É macio e bobó ámosis! É macio e bobó! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A felicidade é uma arma quente, quente.